Música Nossa, ontem eu fui, era uma hora da manhã Uma hora? Fica a vitória Ficava gritando a bosta Bosta? Ela morreu de medo Ela é medrosa? É, ontem tive que ir na torre também Você foi? Quando na torre? Foi todo mundo Só o Jesse Só o Jesse que não foi Vocês estão prontos? Como prontos? Espera, espera, não veja a porta Uuuuh Uuuuh Mano, é muito bom Tenta virar Vambora Aí, viramos Melhor brinquedo Não, é muito bom Vambora 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 Não foi mais Quase Vambora Vambora Ah, eu vou sentir saudade de você de novo Eu também Ah, mas a gente vai ficar mais um tempinho Vambora Minha mãe tem que esperar Vambora 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 Lá? Lá na... É Vambora 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 We've been doing 100 all night, almost all night, so we just gotta...